Para finalizar, quero passar a reação do nosso presidente Jair Bolsonaro ao atentado. Ai, Jesus, vamos lá. E sobre o que aconteceu com a Cristina Kirchner, o senhor quer dizer um comentário? Já vi, eu mandei uma notinha, eu lamento. Agora, quando eu levei a facada, teve gente que vibrou por aí, né? Lamento. Já tem gente que botar na minha conta já esse problema. E o agressor ali, ainda bem que não sabia mexer com água. Se eu soubesse, teria sucesso. É tudo sobre ele, né? Ele não consegue falar sobre nenhum assunto, ele só fala dele mesmo. Cara, mas é tão difícil falar. Lamento o que aconteceu, é um país irmão, vamos condenar todo tipo de violência. Custa? Vai morrer se for decente? É, falta empatia, falta compostura. Ele relembra, mesmo que cite fatos verdadeiros, não é aquilo que uma autoridade pública deve fazer, não é o tom correto, ele não tem essa solenidade, essa compaixão. E ele tá sentindo o preço eleitoral...